Ó, e menino, tem gente arrependida do barraco que fez. Você já se arrependeu do barraco que você fez? Porque às vezes a gente exagera e diz, meu Deus, me arrependi de ter feito isso, não é? Acontece com a gente, né? Vocês lembram quando o ex-BBB, o Lucas Penteado, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para expor uma suposta traição da noiva? A gente mostrou aqui na Hora do Ventura. No fim das contas, não era traição. Aí, depois daquela confusão toda, ele resolveu se pronunciar. Olha só o que ele disse, veja só. Nesse momento é necessário eu reconhecer que, a partir daquela live, expondo a intimidade de uma outra pessoa, sim, neste momento eu cometi um erro. Nada dá o direito da gente expor a intimidade de alguém, da gente julgar alguém, da gente ofender, rechaçar ou ameaçar alguém a partir de uma opinião, a partir de uma argumentação unilateral, né? Dito isso, eu peço encarecidamente que parem os ataques com a minha ex-noiva, por favor. A todos vocês que estavam me defendendo, eu peço que parem os ataques, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós não vamos conversar ou dialogar sobre a veracidade dos fatos, como eu já disse, para não expor novamente a menina, e porque isso é um assunto íntimo. É um assunto íntimo, mas você que fez a live, ninguém tinha nada a ver com isso não, meu amigo. Você que fez a live dizendo que a menina estava lhe traindo com seu segurança, e aí, se fosse um assunto íntimo, você não teria feito. E esse texto aí, está um textozinho muito, copiou e colou, parece que até está se retratando, um advogado que mandou ele fazer isso, para pedir desculpas, não sei o quê, está muito estranho, é muito estranho isso, viu? É, fala o que quer, faz a live, e depois não quer que a gente comente? Tu acha? Tu acha, moleque, pois eu adoro fofocar. Nunca mais tinha baixado a Paola Abratinho.